Estamos de volta com o Jornal da Manhã, agora 7 horas e 21 minutos. A gente já falou várias vezes aqui no Jornal da Manhã sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e também a campanha de multivacinação para as crianças. Por conta da baixa cobertura vacinal, o Ministério da Saúde prorrogou essas campanhas até o final de setembro. Olha, aqui em Mossoró, muita criança ainda não tomou a vacina contra a poliomielite da campanha e também tem muita criança com esse cartão de vacina atrasado. E por esse motivo, a gente vai conversar agora com Thaís Anunes, que traz para a gente uma entrevista com o coordenador de imunização aqui de Mossoró, Etevaldo de Lima, que faz mais um alerta para a população, para que as pessoas levem suas crianças para se vacinar. Vamos ouvir as informações aí de onde é que essas pessoas podem procurar essas vacinas, tá bom? Porque quinta-feira ainda dá tempo de se organizar, né, para vacinar ainda essa semana. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Mais uma vez, como você já adiantou, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a campanha de multivacinação foram prorrogadas até o dia 30 de setembro. Juliana, essas campanhas seguiriam até amanhã. Mas, como teve, né, essa baixa procura, é o motivo dessa prorrogação. Mas quem vai explicar melhor para a gente é Etevaldo Lima, coordenador municipal de imunização. Etevaldo, questão desses tipos de vacinação aqui no nosso município. Como estão? Baixíssimo na procura. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aí com apenas 14% dessas crianças vacinadas com relação à poliomielite. Duas campanhas foram prorrogadas. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação, na qual tem atualização da caderneta da criança e do adolescente. Então, nós temos aí crianças na faixa etária de 1 a menor de 5 anos. Mais de 12.800 crianças ainda não foram vacinadas. Duas simples gotinhas podem prevenir essas crianças de sequelas por toda a vida, que no caso é paralisia infantil. E, consequentemente, podem estar levando ao óbito. Então, a gente reforça os pais responsáveis que levem suas crianças na faixa etária de 1 a menor de 5 anos, que ainda não tomou sequer uma dose contra paralisia infantil, para estar protegendo essas crianças através de duas simples gotinhas. E aquele público menor de 15 anos para atualizar a situação vacinal diante aí das baixas coberturas das vacinas de rotina. E Etevaldo, existe alguma novidade sobre outros tipos de vacinação? Sim, o Ministério da Saúde, eu acabei de receber uma nota, ampliando duas vacinas. A vacina meningocóxica ACWY, que só era liberada para as crianças de 11 e 12 anos, passa a ser ofertada agora também para as de 13 e 14 anos não vacinadas. Então, as crianças não vacinadas, a partir de 11 a menor de 15, elas já podem estar recebendo essa vacina meningocóxica ACWY, que só era para esse público de 11 e 12 anos. Então, é liberada agora para ter 13 e 14 anos. Se os pais responsáveis ainda não vacinaram as crianças contra a meningocóxica ACWY nessa faixa etária, deve estar buscando. E com relação ao HPV? HPV que é liberado para as meninas de 9 a menor de 15 e para os meninos de 11 a menor de 15, foi ampliada a faixa etária dos meninos. Então, a partir de 9 anos também as crianças já podem estar se vacinando contra o HPV. Meninos, a partir de 9 a menor de 15 anos, também podem estar tomando essa vacinação. O Ministério da Saúde amplia essas duas vacinas para essas duas faixas etárias. E onde os pais e responsáveis podem encontrar essas vacinações, Etervaldo? Nós temos 47 unidades básicas de saúde no município, entre zona urbana e zona rural. Então, eles podem estar buscando esses postos de vacinação para estar atualizando a situação vacinal dos seus filhos o quanto antes. A gente lembra que as campanhas foram prorrogadas até aí o dia 30 de setembro e a gente já lembra que no nosso município, dia 30 de setembro é feriado. Então, o quanto antes deve estar protegendo essas crianças e, principalmente, com relação à poliomieleta, que está baixíssimo, só 14%, onde o ideal é 95%. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL